Embora seja alta e gigante, a Estátua da Liberdade nem sempre fica parada. Quando o vento é forte o suficiente, ela balança cerca de 7,5 cm. Sua tocha balança até o dobro disso. Em dias calmos, se você olhar de perto para os pés dela, às vezes dá para vê-la fazendo uma dancinha por baixo daquele manto esloaçante. Não, não é verdade. Você sabia que há mais de uma Estátua da Liberdade? Uma réplica em bronze da irmã mais nova dela serviu de modelo para a Estátua de Nova York e fica nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Uma réplica com um quadro do tamanho do icônico monumento fica em uma ilha no Rio Sena, também em Paris. Há uma cópia da tocha em tamanho real folhada a ouro na entrada do famoso túnel Pont de l'Alma, em Paris. De volta a Nova York, se você olhar bem de perto o rosto da Lei de Liberdade, pode ver claramente que a famosa estátua foi inspirada em ninguém menos que o popstar dos anos 50, Elvis Presley. Não, estou só brincando. A Estátua da Liberdade foi projetada por Frédéric Auguste Bartholdi, 60 anos antes de Elvis nascer. As pessoas têm opiniões diferentes sobre quem realmente inspirou o rosto da Lei de Liberdade. De acordo com uma teoria, a modelo para ela era a bela Isabella Boyer. A Isabella nasceu em 1841 em uma família rica de Paris. Quando o completou 22 anos, mudou-se para Nova York para se casar com um empresário americano e se tornou uma socialite. A verdadeira história sem glamour é que Bartholdi modelou o rosto em homenagem à sua mãe, com quem eu acho que Elvis se parecia. Outra teoria sugere que a Lei de Liberdade pode não ter sido modelada como uma mulher branca ocidental como se pensava anteriormente. Quando jovem, o Bartholdi fez uma viagem ao Egito e, depois de ver as pirâmides, se inspirou para criar esculturas colossais. Mais velho e bem-sucedido, Bartholdi voltou ao Egito para propor uma nova escultura na entrada do canal de Suez. A escultura deveria se chamar Egito levando a luz para a Ásia e mostrava uma figura encapuzada segurando uma tocha para guiar os viajantes pelo canal. Bem, essa custou caro, mas ele manteve a ideia na cabeça até que outra oportunidade surgiu no porto de Nova York. Essa é a aparência dessa estátua há 135 anos. Sim, a cor dela é bem diferente. É a mesma cor do fio de luz por dentro. Todo o exterior da estátua é feito de cobre. Cerca de 20 anos depois de instalada, ela ficou completamente verde, porque o ar e as chuvas frequentes oxidaram gradativamente o metal, chamado de pátina. E esse metal é extremamente fino. Os designers poderiam ter feito essas chapas de metal mais grossas, mas a estátua ficaria ainda mais pesada e cairia com seu próprio peso. Se fosse um pouco mais fina, a severa oxidação e corrosão do metal teriam feito buracos na estátua. O escultor pensou bem na composição dela e levou mais de 10 anos para construí-la. Mas tudo começou com esse modelo feito de barro, que tinha apenas 1 metro de altura. Então você provavelmente seria mais alto que essa mini estátua da liberdade, mesmo com o braço levantado. O próximo modelo foi feito de gesso. Ao aumentar o tamanho, o escultor poderia adicionar e refinar os detalhes da estátua. Por exemplo, um detalhe que você nunca conseguiria ver da Ilha da Liberdade ou mesmo do pedestal são as algemas nos tornozelos. Parece que ela as tirou, simbolizando a liberdade. O próximo modelo tinha 1 metro de altura, ou o comprimento de um ônibus escolar. Isso é cerca de 1 quarto do tamanho real da estátua, e era o tamanho máximo que cabia na oficina do escultor. Em seguida, o escultor começou a fazer as peças em tamanho real, a cabeça e a mão segurando a tocha. A outra mão segurava uma placa de pedra com algarismos romanos em relevo, significando 4 de julho de 1776, a data da independência americana. Então era hora de construir a versão final da estátua da liberdade. Os construtores precisavam primeiro de todas as partes da estátua feitas de gesso. Aqui está a cabeça dela. Eles pegaram placas de madeira paralelas umas às outras e as empurraram contra o modelo. As bordas das placas foram então moldadas para que replicassem perfeitamente as formas e curvas da estátua. Em outras palavras, era um molde. Em seguida, a estrutura de madeira foi colocada no chão e coberta com uma folha de cobre da espessura de uma moeda. Tudo o que restava era moldar cuidadosamente a folha de cobre nas curvas da estátua, com malhos para madeira macia e uma prensa. A estátua e o pedestal juntos custaram 500 mil dólares. Os apoiadores franceses levantaram fundos para construir a estátua e os americanos pagaram pelo pedestal em que ela ficaria. Corrigido para os dias de hoje, esse valor seria a mais de 10 milhões de dólares. A estátua foi concluída na França e depois enviada para a América, embalada em centenas de caixotes de madeira. Mais de 200 mil americanos esperavam para receber o navio que transportava a Lei de Liberdade quando ela chegou ao porto de Nova York. A estátua foi montada em quatro meses na ilha de Bedlow, que agora é conhecida como Ilha da Liberdade. Um erro pode ter sido cometido quando a estátua da liberdade foi montada. Durante uma inspeção em 1982, os trabalhadores perceberam que sua cabeça havia sido instalada 50 centímetros fora do centro. Sim, às vezes eu também me sinto assim. Seguindo a rua em frente ao famoso túnel Ponte-l'Almar de Paris, está a Chama da Liberdade. Essa é uma réplica em tamanho real da Chama da Tocha da Lei de Liberdade, toda folhada a ouro. Esse monumento foi oferecido à França em 1989 por doadores de todo o mundo como agradecimento pela estátua da liberdade e como símbolo da amizade franco-americana. Cerca de 4 milhões e meio de pessoas visitam a famosa estátua todos os anos. Em comparação, cerca de 3,75 milhões de pessoas visitam a London Eye a cada ano. Isso faz da estátua da liberdade uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Quase 100 anos depois que a estátua foi erguida, a tocha dela foi reformada. Em 1984, a tocha original de cobre e vidro foi substituída por uma nova, coberta com folhas de ouro 24 quilates. A tocha é o único local não acessível aos visitantes devido aos danos que sofreu anteriormente, tornando perigoso subir até lá. A estátua da liberdade tem 45 metros de altura. São como 10 girafas empilhadas sobre o pescoço uma da outra. Comparado ao tamanho de uma pessoa, você teria que ficar nos ombros de 25 amigos para alcançar a tocha que fica na mão direita. A base de concreto e o pedestal tornam a estátua ainda mais alta. São 93 metros do chão até o topo. Então vamos entrar nela. Temos que passar pelas portas de uma base em forma de estrela. Você tem duas opções, pegar o elevador até o mirante ou subir os 192 degraus. Primeiro você. Há escadas para subir e outra escada para descer, evitando as multidões e o trânsito. As escadas levam você até a altura de um prédio de seis andares, no mirante, bem no topo do pedestal. Para chegar à coroa da estátua, precisamos ir até o sétimo andar, onde vemos uma escada em dupla hélice. Ela passa bem dentro dos postes de ferro, a espinha dorsal da estátua da liberdade, projetada por ninguém menos que Gustave Eiffel. Você sabe, o cara da Torre Eiffel. E essa escada é dupla, porque tem um lado para subir e outro para descer. Há também um espaço onde você pode descansar caso fique exausto durante a subida. Sim, eu fiz isso. E sim, você precisa. E tem que reservar antes. Ao subir a estátua, você pode ver exatamente como as 300 placas de cobre foram presas à estrutura de metal. A história de como exatamente eles fizeram isso é fascinante. Ah, você também pode distinguir detalhes específicos da estátua, como as dobras do vestido e até mechas do cabelo. 354 passos dados. Parabéns, você chegou ao mirante na coroa da estátua da liberdade. É bem aconchegante lá em cima, e cabem poucas pessoas. Você pode espiar o porto de Nova York por 25 janelas de vidro. Elas simbolizam as pedras preciosas do nosso planeta. E há fortes luminárias atrás de você que iluminam os vidros. Elas acendem à noite para que os navios que passam possam ver o brilho da coroa da estátua. A entrada na tocha não é permitida para turistas, mas só para você, vamos abri-la por um minuto. Para chegar lá em cima, você tem que descer. Sim, perto do pescoço da estátua, há uma escotilha que leva por uma passagem estreita até o braço direito da estátua. Então, você tem que subir as escadas até o pulso. Aí, outra escada o levará ao cabo da tocha. Abra a porta cilíndrica e... uau! Você está no deck de observação mais alto da estátua da liberdade. Há muitos anos, apenas os trabalhadores têm permissão para chegar até aqui. No início, esse braço ficou separado no Parque Madison Square por seis anos para chamar a atenção para essa campanha. até que os problemas de financiamento fossem resolvidos. Antes mesmo de chegar aos Estados Unidos, a cabeça da estátua esteve em exibição na Feira Mundial de Paris para ajudar a arrecadar dinheiro para o projeto. A luminária da estátua deveria servir originalmente como um farol, mas não era brilhante o suficiente, assim como eu, e a luz mal conseguia chegar a Manhattan. O escultor Bartholdi se ofereceu para cobrir toda a estátua de ouro e deixá-la mais brilhante. Essa ideia teria sido muito cara, então nunca foi colocada em prática. As ponteiras originais acima da cabeça dela ficaram enferrujadas, então as que você vê agora foram colocadas muito mais tarde.